Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Essa sessão é denominada de anatomia humana direto ao ponto, são elas curtinhas e direto ao ponto mesmo. Bom, agora vou passar uma visão geral de uma vértebra qualquer. Nem todas as vértebras vão possuir todas as estruturas que eu estou mostrando aqui, mas em geral nós vemos essas estruturas. Uma vértebra normalmente é constituída por um corpo, corpo, por um arco e por sete processos. Veremos qual. Então, esse é o corpo vertebral. Nós encontramos aqui o arco vertebral, que vai ser constituído por duas lâminas, por dois pedículos. Esses pedículos vão fixar o arco ao corpo da vértebra. Dos sete processos, nós encontramos processos transversos, que são para um e outro. Esses processos transversos vão servir como um ponto de articulação com as costelas, se a gente estiver falando de vértebra torácica. Caso contrário, servirão para inserção de músculos e de ligamentos. Vale lembrar que na região torácica, além do ponto de articulação com as costelas, eu também vou ter inserção de músculos e ligamentos, assim como nos outros segmentos da coluna vertebral. Nós encontramos aqui o processo espinhoso, que é ímpar, apenas um, e vai servir como ponto de inserção, de fixação para ligamentos e músculos. Nós encontramos agora quatro processos articulares. Dois processos articulares superiores, que vão se articular com as vértebras que estão acima, ou seja, com os processos articulares inferiores da vértebra que está acima, e dois processos articulares inferiores, que vão servir para articular com a vértebra que está abaixo. Por isso, sete processos. Dois processos transversos, um processo espinhoso, fechou três, mais quatro processos articulares, e aí por isso sete processos. Nós encontramos ainda um forame vertebral, que vai servir como passagem para a medula espinal e as meninges, a incisura superior e a incisura inferior, e quando eu somo a incisura, por exemplo, inferior dessa vértebra de cima com a incisura superior de uma vértebra que estiver aqui embaixo, eu vou ter o forame intervertebral, também conhecido como o forame de conjugação, por onde vai estar emergindo ali os nervos espinais. Bom, essas eram as informações gerais dessa aula. Terão outras aulas que eu vou estar falando de vértebras específicas, por exemplo, essa aqui é uma vértebra torácica, mas vai ter aula que eu vou estar falando só de vértebra torácica. Se inscreva no canal, deixe uma curtida aí, um comentário, encaminhe para os seus colegas. Se quiser aulas mais completas, procure nas playlists. Um abraço e até o próximo.